Eu vou me derrubar a este card! DROADO! E basicamente desbloqueava-lhe aí no Stage 10, no nível 10 do mundo, o Zexcel. Vamos ver aqui os level-up rewards e as skills dela depois de ontem termos trazido aí do Bronc. A outra personagem, até agora só temos estas três. Por isso vão já deixando aí o gosto no vídeo. Inscrevam-se aí no canal e partilhem aí o vídeo. Basta estarem inscritos no canal para participarem no nosso turnê semanal Challenger Cities. Hoje, sexta-feira, 22 horas de Portugal, 18 horas do Brasil. Estão a ver o anúncio aí no ecrã e viram aí no início. E lá está, depois do lançamento do mundo na terça-feira. Portanto, tenho trazido aí os vídeos. Assim, consoante, tenho tempo por causa do trabalho e tal. Mas vamos trazer aí decks novos. Também tivemos aí a abertura. Vejam aí os outros vídeos no canal. Mas a Tori, a Tori até é uma personagem interessante. Ela traz aqui umas cartas que nós vamos querer ter a atenção. Vamos começar aqui. Temos esta skill que basicamente adiciona a Ferry Chirgal ao extra deck. Já vamos ver aí a carta. Temos a mais à frente. É basicamente como o Yuma com a Utopia. Ou o outro lá com o Etzvaz e dele. Mas de resto, gemas. Gemas é o mais importante. Por isso é que eu adoro personagens desbloqueáveis. Adoro, adoro. Temos aqui a Fada Pequena, a Little Fairy. Nível 3, Fada. Luz. 800 de ataque, 800 de defesa. Até duas vezes por turno. Podemos enviar uma carta de nossa mão para o cemitério. E aumentar o nível desta carta por 1. Ok. Fada, luz. Há algumas coisas que combam com isto. Tem ali manipulação de nível. Seja para Syncro. Seja para XYZ. Pode ser uma cartinha assim. Um meme interessante. Fada, luz. Lá está. Não há nada assim muito relevante. Agora. Temos aqui gemas. Gemas. Garantimos aqui uma freia. Uma freia. Mas esta carta não é nova. No jogo. Basicamente. Um monstro que enquanto controlamos um monstro. Outro monstro fada. O oponente não pode atacar esta carta. E dá 400 de ataque e defesa a todas as fadas no campo. Mas não é uma carta nova. Temos aqui sim. É uma carta nova e bastante interessante. Que é a Satellar Knight Sky Bridge. É uma magia rápida. Que diz que fazemos target a um Tellar Knight monstro que nós controlamos. Invocamos especialmente um monstro Tellar Knight com um nome diferente do deck. E se o fizermos baralhamos o monstro alvo no deck. Enquanto este monstro invocado especialmente por este efeito está face-up no campo. Não podemos invocar especialmente monstros que não sejam Tellar Knight. E só podemos ativar uma destas cartas por turno. E vocês viram aí. Se viram aí a abertura. Sabem que eu estava atrás das cartas de Stellar Knight. Os Stellar Knights. E esta carta aqui é muito boa. Esta carta vai encaixada no deck. É uma das cartas precisas. Porque lá está. Ao trazermos. Ao trazermos. Por exemplo. Acho que é a Deneb. A Deneb. Ou o Vega do campo. Eu não me lembro dos efeitos todos de cor. Basicamente. Aquilo que nós baralhamos de volta no deck. Aquilo que estava no campo. Fizemos target. E enviamos depois de novo para o deck. Com aquela que nós trazemos. Até o podemos adicionar logo do deck à mão. Ou tudo mais. Porque eles ativam os seus efeitos quando são invocados. Então vindo. Trazendo aqui o Stellar Knight correto do deck. Podemos ir buscar mais o deck. Ou podemos invocar outros do cemitério. E facilmente reciclar os monstros. Por isso. Esta carta é muito muito boa. Depois o Tiki. Aquele Tiki que ajuda aí os nossos players. Temos aqui Overlay Gain. Já vimos isso. Todas as personagens têm essa skill deste novo mundo. Outra Little Fairy. Outra Freya. Conseguimos aqui uma Satellar Knight Skybridge. Muito, muito importante. Temos aqui. Have some dual fuel. Pode ser usada só em tag duels. Atenção. No início do turno do nosso parceiro. O nosso parceiro ganha 2000 pontos de vida. Só pode ser utilizado uma vez por duelo. Ok. Claro. É completamente meme. Vai ser para aqueles turnéis específicos. De tag duel e tudo mais. Ok. Depois temos então aqui a Fairy Shear Girl. Que é a carta As dela. Que fala lá naquela. Na skill inicial dela. Basicamente. Uma fada luz. Rank 4. 1900 de ataque. 1500 de defesa. Que. Pronto. Dois monstros fada. Nível 4. Dois monstros fada. Nível 4. Há alguns no deck. É fácil. Agora. Podemos tirar o material desta carta. Comprar uma carta. E é o efeito dela. Basicamente. Uma vez por turno. É isto. É para comprar cartas. Ok. Eu quero acreditar. Que isto até poderá ter algum uso. Lá está. Terão que ser mesmo. Obrigatoriamente fadas. Mas. Eu acredito que esta carta. Até poderá ter aí. Algum uso. Mas lá está. Está limitada. A um tipo de cartas. E tudo mais. Por isso é sempre. Aquela coisa. Mais importante. Temos aqui as gemas. Temos uma terceira. Stellar Night Sky Bridge. Esta vai ser a personagem que eu vou upar mais rápido. Depois de conseguir lá. O outro skill que eu quero com o Yuma. Mas vamos ver aqui já agora. As skills. Parecem-me ser. Ok. Espera. Temos aqui. Let me duel too. Ok. Pode ser usada. Se. Invocarmos normalmente. Um monstro fada. Can be used if you have a normal summon. If you have a normal summon. One fairy monster. And set two or more cards from your hand during your first turn. Ok. Pode ser usada. Se invocarmos normalmente um monstro fada. E setamos duas ou mais cartas. No nosso primeiro turno. Ganhamos dois mil pontos de vida. Ok. Ok. Eu já estou a ver. Se houver alguma fada. Que dê para invocar normalmente. Que seja tipo meio stall. Ou assim. E setarmos ali. Mano. Ganhar logo dois mil pontos de vida. Deck stall. Ali. Logo. Imediatamente. Isto parece-me. Parece-me interessante. Estou a ver aí umas coisas engraçadas com isto. Late mil duel two. Have some duel full. Vimos. Oligard. Normalmente a primeira mina tem sempre oligard. Olha para isto. Mano. Só gajas. Só gajas. Oligard. Só gajas. Have some duel full. Já vimos aí. Fairy smile. Fairy returns. Que é então a skill inicial dela. Draw sense. Spell a thread light. E temos aqui. Sheer of fairies. Esta skill pode ser utilizada. Se os nossos pontos de vida são 3000 ou menos. Colocamos uma Fairy Sheer Girl do extra deck. Place one Fairy Sheer Girl from your extra deck on top of one little fairy you control. Ok. Pomos uma Fairy Girl do nosso extra deck imediatamente em cima de uma little fairy. Ok. Esta skill pode ser usada uma vez por duelo. Mas basicamente nós vamos colocar logo esta em cima desta. Ficamos com o monstro 1900 de ataque. É bom. Vamos poder logo utilizar o efeito dela. Comprar uma carta tirando esta carta como material. Lá está. É uma coisa engraçada. Lá está. É uma coisa muito específica destas farinhas pequeninas. Mas. Se houver mais farinhas assim. Que não sejam só luz e tudo mais. Pode ser que haja aí coisas interessantes a fazer aqui com a Tori. Não é de todo. Não é de todo. Um mau exercise. Esta Fairy Sheer Girl. Lá está. Em termos de dados. 1900 de ataque. 1500 de defesa. Não é mesmo. Não é. Como se calhar utilizar os materiais para fazer um sincro ou tudo mais. Mas é isso aí. Ok. Ela acaba por nem ter assim muitas skills. Não tem mesmo muitas skill. É basicamente tudo baseado ali à volta de fadas e tudo mais. Mas é isso aí. É a nossa última personagem desbloqueável por enquanto. Atenção. E tem aí. Então. Tem pelo menos um reward interessante. Que é esta magia. Daquilo que eu acredito que é um dos melhores decks. Lá está. Saídos aí da primeira box do novo mundo. Vamos terem atenção a isso. Mas. Já sabem pessoal. Não se esqueçam de deixar aí o gosto. Vão clicando já aí no botão gosto. Inscrevam-se ainda não estiverem inscritos. Se já estiverem inscritos. Partilhem aí o canal com os vossos amigos. Comunidades de Yu-Gi-Oh! Duel Links e tudo mais. E não se esqueçam. O torneio hoje à noite. 22 horas de portal. 18 horas no Brasil. Challenger Series. Têm que estar aqui inscritos no canal. Depois entram lá no Discord. Mandam aí o comprovativo de inscrição. Para poderem participar na sala. Não percam. Vale a pena. Primeiro torneio. Com a nova ban list. Vai ser interessante. Eu espero poder contar com vocês lá. Se não. Vejo-vos no próximo vídeo. Ou na próxima live. Até lá pessoal. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.